Bom dia meus amigos, tudo bem? Estou aqui com os meus amigos Henrico Aqui o Henrico Vamos fazer porque quando está virada a câmera A gente está sempre... Ele espelha, ele espelha E aqui o meu amigo Lucas Olha aqui, camisa nossa aqui do Coalizão Conservadora Eu queria só que vocês falassem Como é que surgiu o trabalho de vocês lá Porque a gente tem sempre discutido isso E conversado com as pessoas Para que as pessoas possam se organizar nos seus municípios Possam se organizar nos estados E possam fazer aí os movimentos Brilharem sobre conservadorismo Sobre política, sobre consciência do legislativo Vem aí eleições municipais Mesmo que seja ou não adiada Está se cogitando essa hipótese Mas nós temos aí muitos candidatos conservadores Vereadores, vice-prefeitos e prefeitos Vocês estão lá em Santa Catarina E vão ter uma batalha grande aí Porque lá tem as eleições Aqui para nós em Brasília, por exemplo, não tem eleições municipais Conta para nós aí como é que foi essa criação do movimento O que vocês fazem lá Para o pessoal conhecer, eu vou botar lá no meu canal Daniel R. Lemos e nas minhas redes sociais depois Depois eles passam as redes sociais deles aí Para vocês terem uma noção também aí, tá bom? Ô Daniel, obrigado pela oportunidade Mas o Coalizão Conservador, ele surge antes das eleições O Gessé Lopes, hoje deputado estadual Na época não era deputado Ele teve a ideia de criar um movimento cultural E não necessariamente de rua ou político O que é o movimento cultural que a gente chama? É falar com as pessoas Pessoas de diferentes especialidades Advogados, médicos, dentistas, engenheiros Tá gravando ainda Pessoas de diferentes especialidades Começaram a ir falar com as pessoas nas comunidades Igreja, escola, mais ensino médio Bairros Onde tivesse espaço O Coalizão Conservadora estava lá Para conversar com o pessoal Isso é muito interessante Porque a gente descobriu Que o pessoal é muito mais inteligente O povo é muito mais inteligente Do que a gente imagina Falta conversa Quando nós explicávamos Algumas pautas conservadoras Como por exemplo Aborto A questão tributária Por que o dinheiro está no bolso do governo Que eles pedem saúde e educação A gente falava Não era melhor que o dinheiro estivesse no seu bolso O pessoal entendia imediatamente E começou a comprar esse movimento Dali nós passamos a organizar palestras Trazer pessoas Nossos amigos Bernardo Kister O Alan dos Santos Começaram lá com a gente Fazer palestras maiores Eventos culturais grandes E isso começou a ter um impacto Muito grande na nossa comunidade Primeiro Criciúma Depois as cidades ali ao redor de Criciúma Florianópolis Oeste Outros estados O pessoal procura gente Maranhão Piauí Amazonas O pessoal de todo lugar O que eles querem Como que a gente cria um movimento Cultural Que eu como falei É diferente de política É diferente de movimento de rua E a gente sempre fala Tem que conversar com o povo E tem que levar conhecimento Pra essa galera aí Que quer Quer lutar Quer militar Querem também participar E outra coisa A política Pro coalizão conservadora Não é objetivo Ela é meio É mais um dos meios Nós temos que ocupar espaço Nós temos que ocupar espaço Em escola Na igreja Fala com seu pastor Com seu padre Clube de mães Sindicatos Onde der E também a política Que é o instrumento Por exemplo O Jessé Lopes Diretórios 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 Estudantes Estudantes É muito importante Dentro das universidades Faculdades particulares Hoje a gente fala O deputado Jessé Lopes Mas de novo Ele não começou isso Como deputado O coalizão conservadora Conseguiu com esse trabalho Eleger ele E vamos eleger muitos outros Agora E continuamos nessa luta Então É um grupo cultural Vocês se unam Quem quer ser Quem quer ter um movimento Conservador Em qualquer lugar Desse Brasilzão aí Juntem-se Conversem Tenham um plano de ação E conversem com o povo Começa com um grupo pequeno Na garagem Na garagem Na garagem Você chama o vizinho Monta um grupo de Whatsapp Monta um grupo no Telegram Que está muito popular Hoje também Fazendo isso E façam o que o presidente Bolsonaro Falou no vídeo dos ministros Vocês tem que ir até o povo Falar com o povo Não fique se castelando Brincando de youtuber Só querendo lacrar Ficar no Twitter Ficar digitando o dia inteiro E ter frase de efeito Porque a mãe Que tem lá um filho Que está preocupado na creche Que estão ensinando ideologia de gênero Muitas vezes ela não tem tempo Para estar ali no Twitter Muitas vezes ela mal sabe usar a internet Só repassa coisa no Whatsapp E ela não tem conhecimento E você juntar uma galera Falar com eles E ver o olho do pessoal brilhando E falando Pô, mas eu vi isso Eu quero entender isso Não tem preço É muito legal E funciona, gente Vai, Luquinha Fala uma coisa aí também Você está muito calado Você falou ali agora Nós fizemos uma participação agora Eles estavam aqui visitando o Terça Livre E nós fizemos uma participação O Lucas participou lá Falando com a gente da bancada Eu comentei sobre a situação Do que está na pauta do Congresso Alguma coisinha do processo legislativo E aí eu pedi para eles gravarem Para mostrar Como foi a montagem Do Coalizão Conservadora E deixar esse vídeo aí No meu canal do YouTube Vou botar no canal do YouTube deles também Lá para vocês saberem Como é que começa a organizar Ainda mais que vem eleições É para Conselho tutelar Serve A gente precisa colocar a nossa mente A favor das causas conservadoras Da causa da direita Nós precisamos combater Os excessos que o comunismo O socialismo Criaram no Brasil Criaram no Brasil Cada vez mais A situação de colocar Essas pessoas dependentes De um Estado E nós queremos que essas pessoas Sejam empreendedoras Possam trabalhar Conquistar os seus salários Estudarem Ter acesso a segurança Saúde Educação De qualidade Mas fazendo sempre Através de como vocês falaram Organizando a sociedade Trabalhando as pautas Mostrando E democraticamente Aqueles que quiserem ser Um médico Que defende Uma bandeira conservadora Um advogado Como você é Cara Tem garis Hoje Que falam comigo Aqui nas ruas de Brasília Motorista de Uber Motorista de ônibus Não interessa Qual é a profissão Interessa Que a gente tem que se unir Em volta das pautas Conservadoras E que são democráticas Não são extremistas A esquerda E a narrativa Da grande mídia Vai dizer que são extremistas Mas não é É uma defesa De uma postura Defesa da família Contra aborto Contra essas coisas Ridículas que estão aí Fala um pouquinho aí Lucas O Daniel A gente até tem dificuldade Eu, Henrico O Rafa O pessoal que aparece De aparecer A gente quase não aparece Difícilmente vai ver Uma foto nossa Porque é até uma falha nossa Isso aí Porque o nosso negócio Mesmo é outro A gente fica mais por trás Os bastidores tentando Fomentar isso Nas comunidades No meio do povão mesmo No começo do movimento A gente se reunia Como se fosse um pouco de livro Escolhia alguns livros Tratáveis Sempre orientados Pelo professor Olavo Nós somos alunos Eu pelo menos há nove anos Temos o Rafa E o Henrique Também são alunos Então a gente Tratava disso Ali numa salinha fechada Três, quatro pessoas Daqui a pouco foi pra dez Quinze, vinte Cem pessoas Simultaneamente é isso Quando eu tava ministrando lá O Jonas, o Henrique Estavam fazendo isso em comunidades Ou eu ia pra comunidade Eles ficavam ministrando Porque a demanda Tava muito grande A gente não tava percebendo Que tinha uma coisa acontecendo O povão tá querendo nos ouvir E a gente É pessoas normais É comuns também Que gostamos de estudar um pouquinho Mas que também não somos Grandes intelectuais Entende? Então esse movimento De estar junto com o povo É o que a gente fez Isso é uma coisa muito interessante E como o Henrique falou Da política Nós O Gessé O mandato do Gessé Foi um mandato construído Dentro disso aí E isso que é importante Trabalhar o meio político Que é importante Ele é Mas ele não é o essencial Ele não é o mais interessante de tudo Porque veja O Gessé pode daqui a dois anos Não tá mais ali Mas o movimento cultural Ele permanece E é isso que o professor Olavo Ofreza sempre E nós Com humildade Obedecemos A palavra A gente tem que obedecer Porque Eu não tô falando que cega a mente O Olavo Não é que O Olavo tem razão mesmo Quando ele diz que o povo Ainda não está organizado E se nós estamos tentando Organizar essa massa Nós precisamos ouvir Quem sabe de organizar a massa Então esse é o ponto aqui Daniel Eu espero que A gente como cidadão comum aqui Como é do teu canal Como é todo o pessoal Texta Livre Nós aqui A gente consiga entender Que nem tudo é a política Mas que construir um meio Para que a política apareça Aí sim isso é importante E isso se sustenta Como é que sustenta um político exatamente? Sustenta com uma base forte Não com um Estado forte Mas com uma base cultural Do povo forte Então a gente entende isso aí O curso do Alan Por sinal muito bom O povo no poder Mostra bem como é que funciona Essa questão Saber como receber aqui Como tratar ali Botar de fato quem é Nós somos uma democracia Perfeito? Então o povo tem que estar no poder De fato Não como supostamente é Esses caras aí Que vão tratando jargões Estado de direito Defesa da democracia Nós realmente vamos lá Ouvimos o povo Ouvimos muitas vezes Eu gosto de aborto Não, nós vamos esclarecer Que o aborto não é correto Mas eu gosto que a droga Seja liberada por causa da economia Não, não funciona assim Então pessoas que são conservadoras também Não entendiam Por que nós defendemos Que o aborto é ilegítimo Não é legal E tu vai explicar Para a senhora de 70 anos Ou para o filho dela Que está lá no colégio O neto Que está ouvindo da professora Que o aborto é legal É saúde da mulher Quando você fala algo assim O povo fica escandalizado Aqueles alunos Os professores Eu nunca tinha olhado por esse lado Então isso é o que nos deixa felizes Isso é o que nos mantém E sobretudo, cara Faz a gente seguir na nossa causa É isso aí Grande abraço para vocês aí Sigam o Coalizão Conservadora Os outros movimentos de direita Os canais dos youtubers Que estão aí defendendo As pautas do conservadorismo Da direita Liberalismo econômico E apoiem a gente Apoiem todo mundo Apoiem esses caras aí Que estão também E não fica só no celular E só dentro de casa Tweetando, digitando É importante usar as redes sociais Mas nós precisamos de prática Nós precisamos sair Para praticar isso Tá certo? Um grande abraço para vocês aí Deus abençoe a todos aí Deus abençoe, valeu